E aí meus queridos, tudo bem com vocês? Eu sou o Diego, gente, seguinte, tô aqui, tem que fazer um videozinho aí pra vocês, é, acho que eu devia ter feito, né, eu na verdade tô fazendo há muito tempo isso, né, vocês que eu ainda não passei, mas vamos lá, ó, tem um itemzinho aqui da Valcarona, que eu uso pó de prata, ele aumenta o ataque do tipo inseto em 20%, a minha Gardevoir nesse momento ela não tá segurando nada, eu tava com esse item aqui, agora eu não tô mais, vou falar porquê, acho que eu vou pôr esse aqui, né, pra ganhar pelo menos uma XP, aqui ó, o Venossauro tá segurando esse item em carta vermelha, que é quando ele é atacado, o adversário sai de campo, ela tá com 80% de chance de funcionar, ela 100%, ela teria que ser dourada, mas eu não tive sorte, mas ela veio vermelha, então prova pra vocês que item vermelho já tá pra vir, o Zabdus tá com a maçãzinha no nível 1, tá vendo? Ela recupera 1 barra 20 do HP, o Suicane tá com o item azul, esse aqui a gente ganha em quest, então tá de boa, e o Tiranitar tá com a maçã verde, que recupera 3.5 de HP, não é 35%, não é 3.5, tá pessoal? Deixa eu ver se eu tenho mais algum, não, acho que eu não tenho não, porquê que eu tô falando isso pra vocês? Isso aqui são os itens que a gente consegue craftar no game, tá pessoal? Hoje eu vou mostrar pra vocês como vocês fazem, ó, tem aqui a lojinha, ó, tá vendo? Lojinha, aí tem aqui ó, loja misteriosa, vende pokebola, itens e tal, logo abaixo tá isso aqui, que vende as pedras de evoluções, E tem essa outra loja aqui, que é a loja mestre, essa aqui é a loja que vocês precisam, aqui vai ter vários itens, é só uma observação, aqui é o item que eu tenho, ó, pessoal, que eu falei pra vocês, ó, 20%, então no caso o meu tá no nível máximo. Tem os itens aqui, tem os mais baratos, que são itens épicos, que é esse aqui que eu tenho, né, aí ó, esse é um item épico, ele é mais baratinho, ele custa 500, o pergaminho do dragão também, ele é baratinho, custa 500, ele aumenta 20% do dano de dragão. Tem os outros mais caros, por exemplo, esse aqui, ó, pergaminho da presa do dragão, ele aumenta 20% o dano de mordida. Se você coloca esse item aqui, por exemplo, num pokémon igual esse aqui, caraca, eu não vou saber o nome dele, hein, hum, eu acho que é tá, vixi, véi, eu não vou saber. É tirano, tiranitum, não é o tiranitar não, é outro. Eu acho que vai puxar o tiranitar, ah, eu não vou, eu não sei, pessoal, peraí, deixa eu descobrir. Que, pessoal, ó, lembrei, mano, eu nunca lembro o nome dele quando eu quero aqui, ó, é tiranitum, ele é tipo um tiranitar, só que parecido com um dinossaurinho, né. Então, é, esse pokémon aqui, ó, ele tem essa habilidade aqui, ó, Strong Jaws, ó, o que que essa habilidade faz? A mandíbula forte aumenta o poder dos seus, ó, mandíbula forte aumenta o poder de seus movimentos de mordida, ou seja, o poder de mordida dele já aumenta. Aí, agora, a gente vai lá, que, pessoal, tô na Bumbapidia, né, que é um dos canais, dos sites aí que vocês podem acessar pra ter informação sobre skills e várias outras coisas. Tá aqui falando, ó, Strong Jaws aumenta o poder dos movimentos de mordida em 50%, beleza? Aí, ela aumenta 50% e aí vai lá naquele item lá que eu falei pra vocês, mas não é só ele que tem essa skill, tá, pessoal, essa habilidade, tem outros bichinhos que tem também. Ó, você vem aqui nesse outro item, ó, que é esse, ó, ele aumenta o ataque mordida em 20%, ou seja, 50% lá mais 20% aqui. Se você pegar um skill como o Crunch, por exemplo, que é o Tiranitar tem, que é se você pega um Crunch da vida que tem 80 de power, se for com aquela habilidade do Strong Jaws, ela já vai pra 120 de power. Mais os 20% que a gente viu lá, ela vai passar facilmente, é 120? Não é mais, ué, porque... 80, 90, 100, não, é 120 mesmo. Mais os 20% que a gente ganha daquele item, ele vai mais ou menos, supondo, tá, pessoal, não sei se o jogo vai fazer a conta exatamente. Se ele aumentar com base no que já tá aumentado, eu acho que não é assim que o Pokémon funciona, tá? Se ele aumentar com base no que tá aumentado, seria 20% de 120%, então ela ficaria mais ou menos uns 142, mas o que eu acho que vai acontecer é o seguinte, ele aumenta 50% aqui, ou seja, vai dar mais 40 de power, vai pra 120, aí depois ele aumenta 20% em cima dos 80, aí vai aumentar mais uns 16. Então, por exemplo, seria mais ou menos assim, 120 mais 16, aí vai pra uns 135. Acredito que vai ser essa a conta que o Pokémon usa, se eu não me engano, ele não acumula o dano do que ele tá lá, e sim sempre o dano real. Então, por exemplo, é 50% de 80, e depois mais 20% de 80, e não do valor real que tem no final, entendeu? Não é bem assim que as coisas acontecem no Pokémon, não. Esse foi só um exemplo, tem como a gente colocar maçãzinha, cadê, qual que é que eu tô com a maçãzinha? Aqui, ó. Tem como a gente pôr maçãzinha, igual eu falei pra vocês, os hábitos tá com uma bem fraquinha, o Tiranitar tem uma mais forte. Ah, não pode levar Pokémon com item igual pra liga. Por isso, eu tenho uma outra maçãzinha aqui, Vergir, mas eu nem tô equipado, porque na liga eu não posso usar. Então, é um item por Pokémon, tá, pessoal? Aí tem vários itens aqui, depois eu vou fazer uma tier list só falando quais são os melhores itens, Mas, hoje eu já vou ensinar pra vocês como craftar, pra vocês ficarem ligados. Esses pontinhos aqui, ó, a gente consegue todo dia no reset do servidor, tá? A gente vai ganhando eles, se eu não me engano vai ser que... Eu não lembro agora se é em liga ou sem arena, deixa eu descobrir aqui rapidão. Arena coins, é a estrelinha com lacinho. Eu acho que é na arena mesmo. Aqui, pessoal, pra conseguir aquilo a gente consegue é na liga, tá? Aqui, ó. Aqui vai mostrar, ó, tá vendo? Aí, ó, liga coins. Aí, por dia, dá pra vocês conseguirem mais ou menos uns... Sei lá, 300, 400, depende da tier que você está. Tá, eu acho que eu apaguei aqui, não dá pra mostrar quanto que eu tô ganhando por dia. Mas é mais ou menos isso, tá? A cada dois dias dá pra vocês fazerem um item aí, de boa. Agora, vambora lá pra gente fazer... Vamos ver se eu dou sorte com vocês aqui em vídeo. Ó, eu vou pegar uns que é interessante fazer. Vou pegar o Life Orb, que aumenta... Não, vou pegar essa daqui, que ela é interessante, que deixa o Pokémon com um de HP. E dá pra gente usar a estratégia de Endeavor e que ataque depois. Ó, vai vir aqui em Ressarch. Ó lá, ó. Item, né? Ela vai aparecer aqui, ó. Ó o pergaminho aqui. Aí, qualquer um deles aparece o pergaminho, tá vendo? Aí, ó. Aqui são os outros. Aí, ó. Esse item aqui que eu tô querendo fazer, ó. Aumenta a precisão dos ataques em 20% quando ela tá no nível máximo. É, o problema é conseguir ela no nível máximo. Esse aqui foi o que eu consegui, pessoal, ó. É, roxinho. Se eu tivesse conseguido ele vermelho, ele teria 100% de chance de... É... Quando ser atacado, o cara ser obrigado a tocar o Pokémon. Depois eu faço um vídeo desse aqui só explicando pra vocês o que cada um desses itens aqui faz e qual que é o mais importante, beleza? Hoje eu vou ensinar só vocês a tá fabricando. Vai, cadê meu item que eu comprei pra mim fazer? Aqui. Ó, então vamos lá. Você pode clicar aqui, ó. Adição rápida. Beleza? Ele mesmo vai adicionar os itenzinhos ali. Ou vocês podem vir e colocar manualmente. Eu sempre coloco manualmente porque se vocês verem, ó. Passou 60%. Então eu não gosto que... Eu não gosto que passa muito, não. Porque esses itens a gente consegue fazendo expedição. Aí, ó. Aqui já deu 100% e eu não vou gastar nada mais. Bora lá? Que venha bom. Ó. Tá vendo? Essa já veio interessante. É 80%. Quase que a gente ganhou no máximo, hein? Quase. 80%. Já dá pra tentar usar um Endeavor, né? 80%. Vamos ver se a gente faz mais um. Porque a gente parece que tá com sorte hoje. Deixa eu ver aqui qual outro que eu faço. Eu vou tentar um Life Orb. Só pra ver. Vai. Vamos ver. Só pra gente ver. Eu não tô precisando de Life Orb. Eu nem tenho quem usar por enquanto. Mas vou tentar fazer um Life Orb só pra vocês darem uma olhada. Cadê? Aqui. Life Orb. Ó. Passou de novo. Vou tirar. Porque eu não quero, né? Gastar bichinha à toa. Acho que até aqui tá bom. Tá que dá? Acho que dá. Tem bastante item ali. Aqui vai dar 200. Ah, então. Deu. Bora. Essa aqui já não veio tão bom assim. Ela aumenta 10% dos meus ataques. 10% dos meus ataques. Eu perco 10% do meu HP. Quando eu bater. Não tá tão boa, mas também não tá tão ruim. Se for um Pokémon aí que consegue dar uma tancadinha legal. É até interessante. Por exemplo, a Gardevoe. Que eu não tirei item nenhum. Ela tem como curar. Aqui. Eu vou dar um exemplo pra você. Pra Gardevoe ainda vale a pena um pouquinho. Ela vai perder a HP? Vai. Mas como ela tem cura. Que é esse item aqui, ó. Essa skill. Já é interessante pra ela. Não é o ideal. Mas é interessante. Como ela não tinha item nenhum. Eu vou perder 10% de HP quando ela atacar alguém. Mas como eu vou curar. Eu acho que ela cura 50%. É que não mostra. Mas ela cura 50%. Então pra ela é interessante. Já aquele outro item lá. Que é o de... Pra usar Endeavor. Porque pra ficar com um de HP. Aí já não rola... Às vezes pode ser que rola no Suicane aqui, ó. Eu posso colocar no Suicane. Aqui, ó. 80% de chance de não morrer, né? Eu posso pôr nele. Porque dependendo do Pokémon que for. Eu posso usar a manta o espelho. Principalmente as Volcarona que se bufa, né? E aí eu fico vivo com um de HP e devolvo o dano. É interessante, ó. Então com isso... Olha o tanto de item que eu já tenho, ó. Eu tô com um item vermelho, né? Dois. Dois, né? Não, era três. Não era não? Peguei... Ah, tá. É porque esse aqui saiu azul. Mas é isso, meus queridos. Pode ficar tranquilo vocês. Eu vou fazer um vídeo em breve só sobre itens. É porque eu tava tentando fazer algum item bom pra já explicar direitinho pra vocês. Hoje não veio nenhum bom na loja pra gente poder mostrar. Então é por isso que eu não tô fazendo. Mas eu vou fazer um item, um vídeo depois só falando sobre os itens. Quais são os bons pra vocês ter e tudo mais. Vai ficar lá a hora. Pode aguardar que vai ter vídeo. Mas é isso, meus queridos. Obrigado por assistir. Like, compartilha, se inscreva no canal. Comenta aí embaixo o que você se achou. Vejo vocês no próximo vídeo. E tchau.